O Muay Thai é uma arte marcial que cada vez mais vem ganhando espaço na vida de milhares de pessoas. Eu comecei a treinar quando eu tinha 13 anos, né? E desde então, quando faltava professor na academia, que não dava para o Fabiano Vinho, ou algum professor substituto não vinha, ele já pedia para eu puxar treino para ele desde aquela época. Então eu sempre gostei dessa parte de puxar treino, de dar aula. E apesar das dificuldades, os benefícios para o corpo e a mente fazem o esforço valer a pena. Quando o Paulo veio para cá, eu montei uma turminha de MMA para mim dar aula infantil, né? E aí eu comecei a faculdade, eu tive que parar com os treinos. Tentei montar uma turma no tempo que eu estava fazendo faculdade, porém não teve jeito. Agora que eu parei a faculdade, uma amiga me procurou para a gente voltar com os treinos. Eu conversei com a dona da academia, ela gostou da ideia, estava parado o espaço aqui, desocupado. E graças a Deus a gente está com a equipe aí, só crescendo. Só vem acalhar, só vem trazer coisas boas para a gente aqui. Disciplina e respeito fazem parte das principais regras do tatame. Ou seja, os treinos diários vão além de golpes ou preparo físico. A luta ensina como se tornar um ser humano melhor. Muay Thai, para mim, significa muita coisa. Porque ajuda na disciplina, no respeito, na confiança. Porque para mim é melhor estar na academia do que estar na rua usando uma coisa errada, entendeu? Então eu prefiro estar aqui dentro aprendendo respeito e disciplina. Mudou meu comportamento, me tirou de muitas brigas também, que eu era muito brigona na escola. E com o Muay Thai eu acabei aprendendo que nem se tudo resolve na briga. O primeiro lugar do Muay Thai eu acho que é disciplina. Porque para você treinar já tem bastante regra. Aqui dentro do tatame a gente tem que cumprimentar o tatame para entrar, para sair. A gente tem sinal de respeito, palavras de respeito que a gente tem que usar dentro da luta. E o Muay Thai, apesar de ser uma luta muito violenta, A gente usa essa luta só para campeonato, só para defesa. Às vezes precisa, a gente precisa usar. Porém, eu sempre friso com os alunos que quem luta não briga. E até quando eu comecei a treinar, eu queria treinar com o intuito de aprender a brigar. Porém, eu mudei muito esse pensamento meu. A partir dos meus primeiros meses de treino, eu já tinha mudado a minha cabeça, o modo de pensar, porque sempre tem um melhor que a gente aqui dentro. Então, a gente não pode achar que a gente é o maior de todos. A gente tem que sempre ser humilde. Então, o Muay Thai ensina muita humildade para a gente. Ensina essa parte disciplinar. A gente melhora muito a saúde, a parte física. Ajuda bastante. E a questão de disciplina, para mim, é o principal. A arte marcial, também conhecida como boxe tailandês, foi criada há mais de mil anos. E foi trazida para o Brasil no ano de 1979. Desde então, os treinos são diários. E por aqui, não tem moleza, não. Em todas as partes da minha vida mudou, tanto emocionalmente, psicologicamente, em relação à disciplina, em relação ao trabalho em grupo, eu consegui aprender a lidar com as pessoas, interagir num meio melhor. O Muay Thai, ele muda totalmente as áreas, abrange muito a nossa vida pessoal, profissional. Tudo quanto a gente vai fazer, o Muay Thai envolve a questão da seriedade do negócio. O gosto pela luta vai além do cansaço e até das lesões. O João, mesmo com uma fratura, não deixa de lado o sonho de voltar ao tatame. Começou quando o Paulo, começou a dar aula perto de casa, ali no outro CT, quando a gente tinha a turminha lá, a minha sobrinha fazia, o pessoal. Aí foi ele que me apresentou. Aí eu acabei, comecei a ir. Aí gostei demais. Fiquei até hoje, mas apesar de não estar participando, por causa de ter sofrido um acidente, estou machucado. Mas sempre estou vindo ver, vejo as apresentações, vejo as lutas, tudo certinho, os treinos. Sempre venho, quando posso, estou presente e jamais me di nada. E ao falarmos de superação, temos histórias onde a disciplina dos treinos curou até a depressão. Me convidaram para conhecer uma aula e eu fui participar, gostei. Eu vou assumir que no começo de tudo eu entrei na luta para brigar. Pensava em bater em todo mundo e dentro de uma semana eu vi que não era nada disso. E eu tive uma recaída na minha depressão, dentro do treino, parei, voltei e até hoje eu vivo muito bem no Muay Thai. E o sonho de se tornar um competidor de sucesso é o que inspira essa turma a nunca desistir. E a cada dia a mais, se dedicar aos treinos. Para finalizar, eu só gostaria de agradecer a Márcia por terem cedido o lugar aqui. A Associação Fabiano Ferreira, através do Mestre Fabiano Ferreira, que acolheu a nossa família, a nossa equipe, o Aros Fight. E gostaria de agradecer uma amiga minha, a Brenda, que é ela que juntou a turma para a gente começar. E graças a Deus está dando muito certo e vai ser um sucesso. A Associação Fabiano Ferreira, A Associação Fabiano Ferreira, aqui beijo. A Associação Fabiano Ferreira, aqui beijo, Amor, amor! A administração vai acompanhar, Obrigado.